Oi pessoal, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é a tag mostre seu celular, eu vou mostrar o celular que eu comprei esses dias, já tem um tempo, e esse vídeo eu já gravei logo assim, não no começo, mas foi eu acho que na terceira ou quarta semana que eu tinha esse celular, o vídeo tá meio ruim, mas eu vou atualizar, porque já tá bem atualizado, já tem muita coisa diferente, só que eu vou esperar eu comprar minha câmera, porque essa câmera que eu gravei no vídeo é um foco, ela é horrível, a qualidade é ruim, mas eu vou esperar um pouco pra gravar de novo pra vocês, tá bom? Mas vamos lá conferir os aplicativos que eu tenho, qual é o celular, e logo mais eu vou trazer resenha dele pra vocês, e vamos conferir o vídeo Bom pessoal, o meu celular é esse da Samsung, é o J7, como eu já falei, aqui é a câmera, dois sensores e aqui é o flash, tá? Atrás fica o flash, a câmera traseira, a câmera e o alto-falente, que é o carregador, o fone Por aqui, por aqui, então não sei pra o que é E aqui fica a logo da Samsung, e aqui fica 4G2 Ele é o dourado, tá? Eu amo essa cor dourada Aqui fica pra desbloquear, o botão de desbloquear E aqui fica o botão do volume, pra cima e pra baixo, pra aumentar e abaixar Aqui se você clicar duas vezes, você vai direto pra câmera E aqui é a setinha de voltar e aqui pra abrir as páginas que você já mexeu no celular e tal Eu vou desbloquear aqui primeiro, eu vou mostrar pra vocês A minha tela de desbloquear esse cachorrinho aqui, com essa frase aqui em cima Se tem senha, é porque não é pra você mexer Aí aqui fica a data, aqui fica o chip Aqui é a data E aqui é a hora, né gente? Aqui é a data Aqui é a temperatura E aqui é a data e a hora Aqui esse negócio não fica, é porque eu tô gravando a tela do celular Então tá isso aqui, tá? Aqui é um atalho Se você clicar em cima e puxar pra cima Ele vai abrir diretamente pra você ligar E aqui é a mesma coisa que é a câmera Que vai pra tirar foto Aí eu vou desbloquear Na tela de desbloqueio, a primeira é essa daqui Que eu não coloco nada Eu costumo em todo celular eu não colocar nada Porque eu quero ver o plano de fundo E o Marcos tá chorando, gente, porque ele quer dormir Mas eu já tentei, não dorme Então ele vai vencer no sono Aqui fica o aplicativo Instagram Que o meu Instagram é Vivi Silva 1992 Tá sem internet, por isso que pôs aí pra gravar Aqui é câmera, telefone E aqui é pra entrar no menu inicial Aí aqui fica as páginas Que a primeira página eu nomeei pelos Nomeei escrito outros Aí tem gerenciador inteligente Que é que nem aqueles aplicativos que você abaixa Que é pra limpar o celular Ficar mais leve Só que esse já vê no meu celular A configuração do celular E aqui é dever gravador de telas Que é o que eu tô gravando na tela pra vocês Depois vem a pasta de músicas Que tem Tem music Que é pra mim ouvir música Que já vê no celular Shazam Que você clicando nele Você consegue Saber a música Aquela música que tá tocando Nossa, que legal Mas não sabe o nome Então se você tiver internet Você consegue Só clicando aqui nesse botão Ele procura o nome da música E já te dá o nome da música Aí eu vou ter Spotify Ou Spotify Sei lá como fala Mas eu tenho ele E sua música Que é pra você abaixar a música Que foi o único que eu tenho Tá sem internet Que foi o único que eu gostei Aí aqui vai ser redes sociais Que tem o Snapchat Aqui meu Snapchat Vivi Silva 1992 A mesma coisa do Instagram E eu vou ter Youtube O Play Store Facebook WhatsApp Instagram Gerenciador de página Messenger Esse gerenciador de página É pra mim postar coisa Na minha página do canal Se você não me segue Segue lá Vou deixar o link aqui embaixo O Messenger É do meu Instagram pessoal Que meu Facebook Tá logado no Instagram Pessoal Estúdio É onde eu respondo Comentário pra vocês Do Youtube E o Pinterest Não sei como falar Gente eu sou péssima Em nome de aplicativo É onde eu tiro Inspiração de fotos Sem look Esses negócios E a última pasta É a fotografia Aqui eu tenho O Vesco A galeria O Eye Brush Que é onde Você coloca maquiagem Você clareia Você realça Que eu não sei Se vocês conhecem Eu amo Esse aplicativo Aqui eu vou pegar Qualquer foto Tá gente Eu acho que não vai dar Muita diferença Porque as fotos Que eu tenho Tem foto assim Que mostro pra vocês Tipo Sei Não sei se vai dar Aqui ele tem Mágica Que você seleciona O que você quer Aqui ó Se seleciona Se você quer Suavizar Pronta O meu já tá tudo Pra hidratar Lá Pra afinar Mancha Esse negócio Eu coloco concluído Ele vai automaticamente Já fazer O coisa dele Ó Ele afinou um pouquinho Tá vendo aqui Eita Tá vendo aqui Ele afinou Vou soltar Ó Afinou um pouquinho Aí aqui tem Suavizar Aí você pode Suavizar Tá Eu não conheço Esse daqui Tem mancha Sólida Clarear Que eu costumo Usar Pra deixar Mais clara Tá vendo As coisas Mais clara Deixar tipo Branco Se você tiver Uma parede Meio branca Meio manchada Aqui você consegue Deixar ela Bem mais branca Tá vendo Ó Normal Aqui Eu costumo Usar também O brilho Que é pra Tipo Você dá um destaque Em uma coisa Que você quer Ó Tá vendo O destaque Ó Destacou Cabelo Assim Maquiagem Costuma destacar É Olheiras E ajustar Remodelar Alongar Pão de pele Ofuscar Borda Tela Aí tem maquiagem Se escoda E tal Não vai reconhecer Porque não Dá pra coisar Aí tem Os filtros Que tem vários filtros Que são até Bem legais Aí eu botei O Make Plus Que é Eu não vou ficar Mostrando Muita coisa Que é Pra você Maquiagem Também Quase a mesma Coisa Do outro Só que Se troca Cor de cabelo Esse negócio Eu não mal uso Eu só uso Mesmo pra Ajeitar Algumas Imperfeições Aí Baby Story Que é Aquele aplicativo Super fofo Pra você Que tá grávida Pra você que tá grávida Colocar Quanto tempo Você tá Ou seu bebê Tipo Mes Mes Niver É bem fofo Esse aplicativo Eu costumo fazer Pra quando Os meninos Vai pesar Tem alguma coisa Pra mim Mostrar Pra vocês Tá vendo Tá vendo Aí tem Que os outros aplicativos Tem Pra você mexer Filtro Tem Pra você iluminar Esses negócios Tem Pra você Colocar HDR Tá vendo Tem Pra você Iluminar Ó Deixar mais claro Mais escuro Esses negócios Que todos os outros aplicativos Também tem Vai ter O Boomerang Blurizer Que eu acho Que é assim Que é pra deixar Desfocado o fundo O Fonte Que é pra você Escrever Coisa em cima Das fotos Picsarts E o Facetune E aí Não vai ter mais nada Porque aqui Eu deixo Aqui eu deixo Temperatura Esses negócios E que fica Outra tela em branco Aí aqui vai ter Os aplicativos Que já vem Em celular Que eu acho Que não Tem necessidade De eu mostrar Pra vocês Porque todo celular Já vem É coisa Que costume Que já vem E esses aplicativos Eu já mostrei Pra vocês E tem uma coisa Que eu gosto Muito nesse celular Que você clica Duas vezes aqui Mesmo bloqueado O celular Ele abre A câmera E tem outra coisa Que já vem Nesse celular Que eu gosto Pra caramba É em configurações E tem os temas Que você pode abaixar Tá vendo que meu celular Personalizado e fofinho É dos temas Que já tem Que a maioria Dos celulares Alguns Eu acho que Mais pra trás Não tem Ou tem Que você pode Escolher o tema Só que pra isso Quem não tem Isso tem que abaixar Um aplicativo Que deixa Tudo bonitinho O celular Aí esse daqui Só deixa Bonitinho Os aplicativos Que já são Do celular Assim personalizado Que já vem No celular Que você abaixou Não deixa Tá vendo Esse daqui É do celular Mensagem Tá vendo Tá vendo Como fica Fica muito Fofinho E lá Tem pra você Pra você Tá vendo Lá tem Pra você Comprar Tem pra você Tem Que já Tenho Aqui vai Ter mais temas Como eu tô Sem internet Não vai mostrar Mas aqui Você consegue Comprar E Também Tem muitos Gratuitos Dá pra você Brincar bastante E esse é o meu celular Gente Eu tô apaixonada Por ele Muito 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 A câmera dele É maravilhosa Eu vou abrir Aqui pra vocês Calma aí Mas a câmera dele Frontal É maravilhosa Aí na câmera Frontal Tem o flash Aqui ó Aí tem pra você Embelezar Que é Então Acabou o negócio A câmera Então vou ficar falando Por aqui Vocês estão vendo A minha cara Toda acabada É porque tá calor Mas tem Essa parte aqui É pra você Deixar a sua Tira todas Imperfissor Mas eu acho Muito estranho Tem aqui Tem pro excedor Da câmera Aí tem pra você Escolher Dois segundos Cinco Dez Aí aqui Tem negativo Sépia Pra você colocar Efeito Preto Branco Sépia Esse sem efeito Negativo E blá 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 Aí aqui Tem pra você Tirar tudo Aí você clica Aqui ó Ele tira Assim Isso aqui Por exemplo Viu Aqui tem um modo Que na câmera frontal Só tem a selfie Que é o que tá O selfie Panorâmico Panorâmica É né Intervalo de foto E som E foto junto Que som Vai dar até nove segundos Bou blá 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 Vai ter Configuração Tamanha Tamanha Ba blá 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 Esses negócio Vídeo Linha Marcas de localização, foto, início, local de armazenamento, função de teclas de volume e restaurar a configuração. Aí vai ter o flash, aqui você liga e desliga, o temporizador, a mesma coisa que na frontal, isso aqui também que tem lá, as calacinhas, e vai ter os módulos, aqui tem mais, automático, o Pro que você ajusta, tá vendo? Aqui você pode aumentar, o ISO, você também pode aumentar, abaixar, tem esse aqui que você escolhe, é florescente, HB florescente, você escolhe incandescente, é o nublado, luz do dia e o alto, que é automático. A gente tem panorâmica também, foto de sequência, embelizador de rosto, também que vai embelizar a sua foto, ele reconhece automaticamente o seu rosto, você vai aqui, vai ter o seu rosto, vai ter sonho e foto também, vai ter esporte, para tirar em movimento, e HDR vivo. Aqui, ó. Eu não sei muito bem, porque fica praticamente a mesma cor, mas tudo bem. Aí aqui fica para trocar de câmera, né? Coisa linda. Aí aqui fica para tirar foto, e aqui para filmar. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clique no gostei, se inscreva no canal, que eu vou botar aqui embaixo, e ative o sininho. Me sigam nas redes sociais, no Snapchat, Instagram, Vivi Silva 1992. Deixe comentários, que sempre é bom comentários, eu vou saber que vocês estão gostando, deixe sugestões de vídeo, qualquer coisa aqui no comentário que eu vou responder todo mundo, tá? Um super beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!